Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Onde eu Te encontro Aos Teus pés me rendo Quero ver Deus Nós queremos tanto Tanto, tanto, tanto Nós confiamos Nós confiamos Oh, somente em Ti Deus Se nos levamos Oh, 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 oh Teu sorriso é vida em mim Diga Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Quantos confio em Ti Quero ir mais perto Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro Encontro No lugar só nosso Posso Aos Teus pés me rendo Quero ir mais perto Quero ir mais perto Diga Tudo que eu mais quero é Te ver Me informa com Sua glória e poder Tua majestade é real Deus Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Sua glória e poder Tua majestade é real Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Sua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua majestade é real Que Ele cresça Que eu diminua Que Ele apareça Que ela me constra Com a Sua glória E todo o Seu amor E infinita humildade Servo de todos os irmãos Que Ele cresça Que eu diminua Rega Sua voz e diga Que Ele apareça Que eu me constranja Com a Sua glória E todo o Seu amor E infinita humildade Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Se nós queremos Santo Espírito Doce Espírito Oh, Santo Espírito Flua neste lugar Neste lugar Neste lugar Neste lugar Vem e flua E enche Sim nos leva Sim nos leva Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo